E quando você tem uma experiência prazerosa e o cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina, foi aquilo que você falou já, o programa em quê? Sim, existe a síntese da dopamina, mas principalmente a liberação dela. Então, qualquer evento que vá provocar prazer vai liberar a dopamina, não somente ela, mas nós conhecemos muito a dopamina e quando nós olhamos lá para o nosso sistema mesolímbico, bem no meio do nosso cérebro, nós encontramos uma liberação maior desse neurotransmissor. E aí, quando ele libera, a gente tem prazer, ou a gente tem analgesia, diminuição da dor. Então, é extremamente importante para o nosso cérebro. Liberar a dopamina, né? Sem liberar a dopamina, a gente não quer nem viver, ok? Ela não está envolvida somente com prazer, não, tá? Ela está envolvida com controle motor, com outras funções. Mas a gente lembra muito dela falando em prazer, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do quanto que a gente vai envolver numa tarefa, o quanto que aquela tarefa faz sentido, nós não temos só dopamina liberando. Porque o que é importante para o cérebro não é só o neurotransmissor, mas qual a região do cérebro que ele está sendo liberado, ok? Então, nós temos ali dopamina. Quando ela é liberada na via nigroestriatal, nós estamos falando de controle motor. Quando é na via mesolímbica, nós estamos falando de prazer, ok? Então, nós temos nas diferentes regiões cerebrais, diferentes neurotransmissores sendo usados ali, gerenciados. E, ao mesmo tempo, quando nós pensamos nos neurotransmissores, eles também estão em diferentes regiões. Por isso que quando nós falamos assim, dopamina tem a ver só com prazer, não. Mas está muito envolvida com ela também. Como, por exemplo, nessa força aqui, quando a gente vê um sorvetinho, como está representado aqui. É pelo prazer, né? Ah, é o aconchego, é o acolhimento, é a sensação de que, assim, vale a pena estar envolvido com tudo isso. Aí vai lá para a hipocampo, que tudo faz parte. Posso abrir um cérebro? Pode abrir, pode abrir. Ah, eu usei esses cérebros, olha lá para o nosso... É seu, é seu. Aquele ali é mais legal de abrir. Esse aqui? Abre ali para mim, por favor. Olha, eu estou comendo. Olha lá no seu curso bíblico, que tem no biblia.com.br, nós temos esses cérebros aqui. A gente não vai usar essa parte aí de baixo. Tá bom. A gente vai usar aqui, ó. Ó, a nossa via... Para onde eu aponto para essa daqui? Pode ser aqui? Ó, estou toda apresentadora hoje. Ó, quando nós olhamos, quando a gente olha aqui para o miolo do cérebro mesmo, quando a gente divide os hemisférios em direito e esquerdo, é como se dividíssemos a nossa cabeça ao meio, tá? Lá do direito e esquerdo, que nós vemos esse miolo aqui. Nesse miolo nós temos muitas estruturas, que vão desde o tronco, que passam aqui, olha, pelo bem miolinho, onde estão as nossas estruturas límbicas, hipocampo, amígdala, etc. e irradiam lá para o córtex pré-frontal. Então, quando nós falamos de sistema límbico e nossa via de recompensa, estamos falando bem desse miolinho aqui, tá? Quando nós falamos, por exemplo, de área tegmental ventral, hipocampo, todas essas estruturas, elas fazem parte da rede do nosso sistema de recompensa. Por que que hipocampo, por exemplo, uma estrutura que tem a ver com memória, está no nosso sistema de recompensa? Sabe por quê? Porque o hipocampo, ele é o da memória. Ele vai evocar memória. Então, quando a gente vê aqui, olha, a comida, tudo isso, quem faz a gente lembrar que o sorvete é gostoso? O hipocampo, que foi lá e buscou essa informação para a gente. E aí, parece que vem, né, o sabor. O sabor aparece na nossa boca. Quando a gente fala de sistema de recompensa, tudo que atua sobre sistema de recompensa pode viciar. Essa é a questão. Então, a gente tem prazer comendo ou não tem? Tem, com certeza. Meninos, a gente tem prazer comendo ou não tem? Muito, sempre, né? Não existe a compulsão alimentar? Uma alteração na forma que o sistema de recompensa reconhece a comida. Eu não sei se eu posso avançar aqui, mas a pergunta seria assim, e como é que eu acesso a outra parte do cérebro que é a racional que diga, opa, é o suficiente aqui? Essa é a beleza. Essa é a beleza. Essa parte racional. Vou pegar aqui de novo, ó. Ele deu uma desmontada aqui, mas lembra que eu falei que o nosso sistema... Aqui, ó. Esse daqui está inteirinho ainda, ó. A gente precisa aqui só para representar. O nosso sistema de recompensa, então, ele vem, ó, ele pega desde as nossas estruturas que têm a ver com respiração e etc. e tal, ele sobe e a via se completa em córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é a tomada de decisão refletida. Então, no nosso cérebro não existe essa separação do que é emoção, do que é razão. É um completar-se de informações, porque quando eu penso que o sorvete é uma delícia e eu quero, a outra pergunta é assim, eu quero, mas será que devo? Será que, de fato, eu preciso repetir isso? Então, o nosso sistema de recompensa, ele é composto... O que acontece ao mesmo tempo? Ele é composto também pelo córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisão. Se não fosse assim, seríamos animais. Animal quer, ele vai e faz. Isso é extinto. Nós não somos instintivos, nós somos racionais. Deus nos criou assim. Então, o que acontece é um descontrole mesmo, um desequilíbrio nessa rede, que pode ter vindo por uma perda de vínculo, então, aquele comportamento que se tornou um vício, chegou ali para trazer o quê? Prazer para uma vida que não estava encontrando prazer. Então, é isso que vai desequilibrando, um trauma que pode fragmentar uma personalidade e, neste fragmentar, foram-se colocados objetos, situações ou sabores na vida que ocuparam o lugar ou deram uma tamponada, uma segurada naquela sensação que era ruim. Mas e essa batalha que está ali dentro da nossa cabeça e que acontece ao mesmo tempo? Como é que eu sei quem que vai vencer? Como é que eu faço, né? Já que é uma questão química que a gente falou. Então, é inerente ao ser humano, é químico, não tem a ver comigo. Qual é a hora que eu tomo o controle da minha vida e falo, ok? Eu gosto muito de dizer que o melhor controle é aquele que se inicia antes de um problema se instalar. Quando nós, por exemplo, exceto alguns tipos de drogas, no início você não vicia. Não. Você faz e decide fazer de novo o que decide fazer de novo. Então, são decisões que são tomadas até que isso se instale numa forma de dependência. Claro que o caminho oposto, ele vai exigir mais esforço, porque também vai ser uma repetição agora do comportamento adequado. Então, quando nós dizemos de instalação de um comportamento, nós dizemos de repetição. Tanto para instalar, quanto para desinstalar. Só que na maioria das vezes o esforço vai ser maior para voltar esse caminho, porque uma via já foi comprometida, ela já precisa de uma dopamina, porque o que o cérebro libera é muito bom, mas não é tão potente, não liga tantos receptores e faz aumentar essa sensação de prazer, como é com, por exemplo, uma droga sintética, ou mesmo uma cocaína. Então, o poder de vício é maior pela forma que faz com que o cérebro funcione. Então, é uma persistência. Primeiro, reconhecer que eu não estou dando conta. Eu preciso tomar decisão.